E aí, galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama! Bem-vindos ao New Nerd Moriyama, onde você encontra coisas geeks, cultura japonesa e tralala. Então, galerinha, recebi hoje um vídeo, já tá rodando um tempinho que recebi atrasado, né? Do Ultraman. Acredita? Ultraman na Netflix, né? E vamos assistir agora, beleza? Entra a vinheta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Opa! Ah, lá vem ele! Ele não é Ultraman, sou eu? Caraca! Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo! Meu! Na boa! É o... É o... O Ayata, que tá mais velho, fizeram ele mais velho, como que é o esquema aí? Que... Saiu uma série, na verdade são dois DVDs que falam, conta a história de quando os atores mais deles se reúnem e se transformam em Ultraman, Ultraseben, Ultraseben, não sei o que, né? E vem salvar a Terra, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amadura de combate! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se vocês curtiram, dá aquele curtirão pra gente aí, tá? Que eu curti pra caramba, achei que na verdade era um filme, mas eu acho que superou, né? Vamo ver! Vamo ver! Eu estou aguardando pra assistir no Netflix, né? Como um fã, né, eu assisti também na época que era moleque, Ultraman, Ultraseven, Spectroman, né, o Tiga ele não conheço bem porque ele é da nova geração, né, então, mas é isso aí, galerinha, tá bom? Então, tira aqui que eu não tô escutando mais nada, agora eu tô, então é isso aí, tá? Um abraço pra todo mundo, um abraço pra todo mundo, dá aquele likezinho se você gostou pra nos ajudar, compartilhe este vídeo, né, pros amigos, né, e ative o sininho, tá bom? Então, se inscreva pra gente crescer nesse canal, é isso aí, beleza? Um abraço do Moriyama e até a próxima. Pretendo falar mais coisas sobre vídeos, sobre filmes antigos, principalmente os mais antigos, que é pro pessoal conhecer quão era legal os filmes antigos, por quê? Por quê? Ah, não tem efeito especial, Moriama, não tem isso, não tem aquilo, tem história, tem uma coisa que tá faltando nos filmes de hoje, que é história, o enredo, beleza? Que vocês vão curtir muito, 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 porque particularmente gosto mais do conteúdo do que dos efeitos especiais, efeito é bom, mas não é só isso que faz o filme, beleza? Falou, um abraço, tchau, 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 t